Música Fala galera, aqui quem fala? Meu nome é Becos, aqui está no canal de mais um vídeo de Aqui no canal para vocês Galera, estamos em toda a nossa arena bolada E é o seguinte galera, eu tenho uma surpresa Para vocês É uma surpresa Opa, vamos chegar mais perto Opa Opa Que bicho que é esse rapaz Caraca Parece que eu tenho a dizer Caraca Se liga nesse bicho Cara, olha esse bicho Meu Deus do céu Como pode Você está bonito Meu Deus, olha Galera, esse mod é o Bionic Arc Galera, é um mod muito bacana Que tem feito mais que o Anunnaki Atualmente Estou pensando Sinceramente Em ser o próximo mod do servidor Do servidor que a gente joga É muito interessante esse mod aqui E é o seguinte Vamos começar com as nossas batalhas Para testar o Bionic Arc Rapaz O bichinho aqui É o red, é o bicho Vamos dar um playerzono aqui Eixa, rapaz God Infinity Stats Players Only É o seguinte A vantagem desse mod é que a gente não precisa sofrer Spawn Dino Você será 450 Para você bater de frente com o nosso O querido Nossa, você é muito maior Nossa Nossa Tá Já está agressivo, né Enemy Invisible True Players Only E vamos embora para a primeira luta Do nosso Eita caraca Eita caraca Não sei nem o que esperar disso daqui Eita caraca Ele ganhou Easy Meu Deus Meu Deus A LED bonita é foda Meu Deus Eu quero jogar com isso aqui no meu servidor Caraca Eu vou jogar com isso Na moral Destrói meu target Oh Senhor Oh Pai Cara, eu estou muito empolgado Gostei muito desse mod, cara Ele vem como estrutura, galera Olha, ele vem como estrutura no inventário Aí você vem e joga ele aqui E aí você vai e aperta 3 ali Ele Aparece Viu como é que funciona para spawnar o bicho Vamos dar Players Only aqui E eu vou pegar o outro Saber Beleza, peguei Spawn Dino Você mesmo, compadre Cara O problema é Que esse É muito mais forte que aquele Mas vamos fazer um teste Eu quero ver o poder do Bionic Mas isso aqui é Prime Alpha, cara O Anunnaki é meio absurdo Quando se trata dessas coisas Vamos lá Nossa senhora Olha o knockback da criança É, tipo isso que tu viu Esse truncho Esse é o Anunnaki É o nome disso Destrói my target Destrói my target Ó meu Deus Ó meu Deus O que que tá errado Vem cá, bicho Olha aqui Chato Feio Matou meu bichinho Porque eu tava empolgado Mas vai ter volta Fica aí Vai ter volta Vem cá Vem cá Meu Saber Tô vizinho Adei Experience Vamos colocar Level alto Quero level alto Não vou colocar level baixo Não adianta Não vou What the fuck Olha a dano Que esse bicho já vem Agora tu vai ver A encrenca que tu arrumou Maluco Tu me deixou puto Tu me deixou pistola Maluco Bem pistola Você é louco Você é louco Como que eu vou curar a sua vida Será que você tá tomando dano Deixa eu ver 682 Acho que não tá Porque eu fui dar Infinity Stats E ele não cura a vida Esse maldito Tá Eu vou ter que relogar Deixa eu matar esse bicho aqui E voltar a luta Que aí ele não vai perder o Infinity Stats Já volto Beleza Eu puxei umas poções de vida ali Pra ver se a gente consegue substituir O negócio no NAC Players Only God Infinity Stats Beleza Cadê o Sabertufo e Alfa Bolado É você mesmo Agora é a revanche Pai Você tá no agressivo Vai lá maluco Representa pra nós Não é possível Não Eu sa... Aí boa Invisible Porrada com o Ninoz Aqui digitando Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Vai lá bichando Vai bichando Eita nossa Knockback é muito absurdo Cara Olha lá É uma surra De porrada Dá até dó Mas ele tá tentando bater Mas ele parece que ele tá ganhando Não sei se ele tá perdendo Toma trouxa Olha a vida dele Olha a vida dele Meu Deus Caraca Eu reiniciei o server Olha a vida que ele ficou Caraca Olha o dano que ele ficou Depois que eu reiniciei o server Meu Deus Esses bichos também tem É igual a no NAC Mano Olha os status Que o bicho ficou Depois que eu reiniciei o server Cara Caraca A vida Regeneração de vida dele é fraca Vamos ver se essa miséria Funciona nele Funciona Beleza Então a gente não vai precisar Reiniciar o server Toda a luta Caraca Mano Que loucura isso Vamos lá Vamos pra próxima Aqui então Deu que O biônico culpado É meio bolado Que o sabedurro Ai maluco Ai Tô ficando animado Com esse mod Maluco Já vamos pra próxima Beleza galera A próxima luta Vai ser entre esse bichando Aqui ó 450 50 Nosso irmão Pra quem lembra Nossa saudades Peraí que você não tem Nesse quarto é dele Vai ser você Contra esse miséria Que eu não sei o que é isso O que é isso daqui É uma cobra Maluco Eita porra Eita porra Olha o tamanho desse bicho Deixa eu ver seus status Ah É Ah É Ah É Mais ou menos Te botei no agressivo Deixa eu ver Você está no agressivo Deixa eu fazer um negócio aqui Só apertei sem querer Mais ou menos Vai Mais 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 Não Eu apertei o negócio Para deixar no passivo Sem querer Players only E foi Eita miséria Que isso Rapaz Caraca Meu Deus O que está acontecendo Ó macaco Por onde você está levando essa cobra Macaco Tá rolando treta Caraca Ele vai matar a cobra O irmão é bolado O irmão É bolado Mexer com o irmão Tu está enroscado Maluco Cobrita aqui Não grito não Não grito o irmão Não Maluco Irmão deu surra De porrada nela Easy Nossa Nem perdeu Pera aí Vou até fazer outra Aqui Pera aí Irmão Fica aí Fica aí Vai Porra Deixa o irmão matar Irmão não dá tempo Deixa eu te colocar Na agressiva agora Agora você vem comigo Nossa Olha a velocidade desse bicho Aí Resolve a treta Duas contra o irmão agora Agora ele está acertando O irmão sim Irmão está pistola Irmão está pistola É só uma porretada na orelha Toma uma pistolada Toma uma pistola Cadê a vida do irmão Ô meu Deus do céu Por que o irmão está tão bolado assim Você é louco O cara não desce pra mim Vem que eu pôo saudades Irmão Pistola Dá pistola Rapaz Esse bicho aqui Nem é de Jesus não Seu irmão Meu irmão Olha se Não Pera aí Calma aí Já que está assim Fica aí Fica aí Pistolando aí Enquanto eu pego o cyber aqui Cadê o cyber Pena que isso aqui é pesado Pra caraca Não consigo nem andar Ficando agressivo aqui Bora resolver a treta lá Vai Vai É com você lá Resolve lá Você não é o bom Olha lá Tá vindo Estou na corda Meu irmão Nossa senhora Nossa senhora Irmão é pistola mesmo Nossa senhora Esse é bolado Caraca Eu não consigo acompanhar você Mas ele está perdendo A treta está feia pra ele Esse aberturso é pistolão Sai meu Deus do céu Falei que o trem estava feio pra ele Bão de vida Nossa senhora É a segunda vez que isso acontece Nossa Pensa num bicho cagado Esse aberturso aqui cara Caraca Eu nem vou fazer revanche Porque Sobrou com 130 de vida Não tem nem pra que cara Caraca Eu gostei muito desse mod aqui Dá pra usar umas batalhas bacanas Bora fazer mais uma aqui Pra fechar Seguinte Vai ser essa miséria aqui ó Essa aqui é a segunda cobra Uma cobra Uma versão diferente daquela Deixa eu já te botar aqui Não agradecer Eu não sei porque Essa de mim tem com essas cobras aqui Olha isso Que trem mais estranho Olha aquele demôniozinho Andando Olha ele Meu Deus Que trem estranho Você sobe a parede? Não Só que isso está acontecendo aqui Meu Deus Subindo a escada Vamos sobrar a escada Pra não ver Pula a escada Eita Está voando É Jesus É Goku É Goku agora Então Então uma poçãozinha Pra segurar essa vida Pra você não botar Usar isso como desculpa Já está no agressivo Já está pronto Pra enfrentar O senhor bolado Aqui Tá não Não está não Não está não O irmão é pistola O irmão O irmão não dá chance Pra esses bichos não Ele não toma nem dano Dessa miséria Essa miséria Deve dar só torpor Não é possível Cadê É certeza Só dá torpor Nossa Arrancou nada Esse bicho deve dar só torpor Nossa Calma aí cara Você vai Que isso Cara Mas gostei Galera Gostei Essa aqui Não vou fechar com essa daqui Não Porque essa daqui Você já viu Né Essa daqui Não teve nem Nem emoção Bora pegar uma outra Aqui Mano Na moral Eu estou apaixonado Por esse mod Cara Eu estou apaixonado Por esse mod Cara Olha essa Argentavis Aqui Meu irmão Mano Que beijão Que beijão Que beijão Que beijão Que isso Que que é isso Sei lá Mano Que loucura O que é que ele Esperei lá Vai E reduziu a vida Da bicha O que aconteceu Muntei no bicho Ficou fraquinho Não volta daquele jeito Lá Fica daquele padrão Lá Tem que subir Pra ver Ih rapaz Ih rapaz Tá rolando Fight Tá rolando Fight Tá rolando Fight Eita Caraca Vem cá Vem comigo Vem comigo Bicho Você lerdo Fica aqui embaixo Que eu vou arrumar Um oponente Pra você Sleep Machine O nome de você S11 Machine Sei lá O nome dessa misera Bem bolado Pera aí Pronto Cadê você Arrumei um adversário Digno Opa Respondindo Digno de Fight Com você Agora vai sair Sangue Disse daí Agora vai sair Sangue Tira essa luneta Da mão Pelo amor de Deus Olha Rapaz Vocês vão chegar No limbo Cara Não pode Senão vai dar Trabalho Pro Pro Cameraman Esse é o problema De batalha De bicho voador Não tem hora Eita Não tem hora Pra acabar Você vai subir Até o infinito E além Vai bicho Ai caraca E tá rolando A treta Nas alturas Ainda Meu Deus do céu Calma Onde que eu tô Será que eu tô Na lagoinha Tem algum bicho Grande lá embaixo Meu Deus Vai chegar no limbo Eu não vou conseguir Alcançar vocês Para com isso Para Ganha 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 Logo A gente Tá chegando No limbo Gente Para com isso Aí Cara Caraca Mano Essa jantava Ela é muito Bonita Cara Assim Mais ou menos Se a cor dela Não é muito Legal não Mas o capacete Que colocaram Nela Ficou muito Show É Acho que a gente Vai chegar no limbo É Estamos chegando No limite do mapa Olha a altura Que nós já tá Esse é o problema Das batalhas aéreas Deixa eu Aproveitar aí Para ver Quanto tá A vida desses bichos Ver se vai dar Algum resultado Isso daqui Se eu conseguir É claro A alfa Aparentemente Está bem tranquila Deixa eu ver A nossa Se eu conseguir Também é claro Seguinte Galera Pausa Para o café Nossa senhora Ih rapaz Vai dar alfa Nisso aqui Ih rapaz Vai embora Continua Tomara que quando Chegar no limbo Vocês parem de subir Só é isso que eu espero Isso aqui não tem limite Não cara Chega de subir Aí chega Eita Eu tô passando do limite Nossa eu passei do limite Cara Eu não sabia disso não Como é que tá Sua vida Ih mano Acho que Tem uma péssima notícia Para nossas jantadas Mas Vocês já viram né Se reiniciar O server Malu Nossa senhora É o caos Vamos lá Deixa eu ver Qual o seu level Quando tá sua vida Por favor Se eu level 6 Ih caraca Eu tenho uma péssima notícia Para o nosso jantar Vou ter que comentar O seu melee aqui Senão você vai perder Trapaceei pra você hein Representa aí Vai Vai senhora Vai Vamos ver se fez diferença Ou não Oh God É difícil mais ver assim O movimento Ih não Vai dar ruim pra nós Senão eu ia perder essa daí hein A gente ia perder essa treta Nossa tech aqui Não rolou Nessa fight aérea não Prime a gente tá Prime na real Do Anunnaki É muito fora de sério Mas se upar Com certeza mata Se upar Vocês viram Saber tu Olha Ela tá com Ela aguentou Muita porrada Muita porrada Enquanto o cara Deve ter arrancado Eu não sei Não sei em cara Sem ter dano nenhum Sem contar que esse dano Ele vai tipo Multiplicar 20 vezes Oh my God Eu vou parar de seguir Eu vou parar de seguir A gente tinha falado Tinha falado dessa parada Eu não tinha visto ainda Daí eu ativei a parada Na jantada Sem saber o que que era A bichinha ficou até triste Cara Que tristeza Vai acabar não Aí ó O orçamento do vídeo Tá ficando caro Para com isso Caraca A luta dos milênios Mil décadas Se eu não tivesse vendo a vida Estava mais interessante Mas como eu tô vendo a vida Vocês já sabem o resultado Na próxima eu não vejo E ela vai morrer em 5 4 3 2 1 E 0 Ih, não morreu não Faiou a nossa contagem De porradas Tá com quanto de vida ainda Nossa Faz um Faz um Um favor Para a sociedade Morre logo Morre logo Ih, morreu Eita merda Morre Tá resistindo Que isso? Estou porra Brasileira Vem cá Você não vai cair Primeiro aqui ou não? Bota aqui Eita Vai cair primeiro aqui Eu sim Bota aqui Ah Vou ali A primeira A primeira Prime ficou lá em cima Abogado Ficou Bota aqui Nossa senhora Não vai cair de cabeça No chão Ixi, também Também Ela morreu Riu, 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 riu O que você dá? Carne, raid Carne, raid Carne, raid Carne, raid Coloquei Com certeza Não vai ser Anunaki Para dar uma diversificada Eu não sabia que esse mod Estava tão avançado assim Mas agora eu já sei Olha o olho dela Que loucura E é isso aí galera Nosso vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabem o que deve fazer Deve clicar no gostei No like maroto Que tem aí embaixo E compartilhar Favoritar E se você não é inscrito Se inscreva aí no canal A gente está viajando Por isso que tem um monte De vídeo aí Saindo E eu não estou respondendo Comentários Peço desculpa Mas quando a gente voltar A gente volta com força total Fazendo live Tudo que a gente tem direito Bom galera É isso aí Deixa o seu like Se não é inscrito Se inscreva Valeu Falou E é nóis